Maisa relembra clique da infância e encanta os seguidores, Minimaisa, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. E neste dia 7, Maisa Silva fez questão de entrar na moda das redes sociais. A apresentadora relembrou um clique da sua infância e, claro, encantou os seguidores. Na imagem, ela aparece deitada em uma rede exibindo um grande sorriso. Minimaisa no número TBT de HJ, escreveu ela na legenda da publicação. A fofura da jovem arrancou elogios dos fãs, Lindina, disse Ivete Sangalo, e Tique Fofinha, declarou uma internauta, meu Deus vê se não mudou nada, disparou outra. Ponto.